O corpo da segunda vítima fatal do acidente entre um ônibus do transporte coletivo e uma carreta foi enterrado nesta sexta-feira. Antônio Batista Rosa, de 69 anos, vinha se recuperando bem, mas teve uma piora súbita. O idoso sofria de problemas como diabetes e hipertensão. A família e amigos não quiseram gravar a entrevista. Valdeci também estava no ônibus quando o acidente aconteceu. Ele se recupera na casa de parentes. O homem de 40 anos ainda se move com dificuldade e muita dor. Por causa de uma fratura na coluna, vai ser obrigado a usar esse colete por pelo menos 90 dias. Mas o maior trauma ainda é o psicológico. Todas as vezes quando eu ia dormir eu não conseguia dormir, porque vinha a cena do impacto, principalmente da carreta, coletivo com o ônibus. Esse eu não consigo esquecer. A batida foi há pouco mais de uma semana. Um ônibus do transporte coletivo foi atingido em cheio por uma carreta e tombou. Um homem de 30 anos de idade morreu na hora. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Apenas uma vítima do acidente continua internada. Segundo o Hospital de Urgências de Goiânia, Maria Socorro de Oliveira, de 56 anos, está em um leito da enfermaria, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito segue acompanhando o caso. A rua onde o acidente aconteceu não tinha nenhum tipo de sinalização. O tacógrafo do caminhão, equipamento que mede a velocidade, travou acima dos 60 km por hora. Segundo a polícia, o ônibus também estava acima da velocidade permitida na via, que é de 40 km por hora. Graças a Deus eu estou aqui para contar a história, milagre de Deus mesmo, porque eu pensava que nós não íamos escapar.